Bom pessoal que acompanha o canal, mais um vídeo para vocês Eu tenho um vídeo anterior que eu mostrei o Maritaca funcionando Esse é o Maritaca, vocês conhecem? É montadinho, só que Hoje eu fui dar uma ligadinha nele E por sorte minha eu coloquei a mão nos componentes aqui Coloquei a mão no pique Da placa Do meu display E ele está esquentando Esquenta rápido Eu fui e desliguei imediato Porque eu não sei o que é Vou ter que desmontar e ir para ver o que é E amanhã eu vou estar fazendo manutenção nessa placa Aí eu vou estar compartilhando esse vídeo com vocês, completo Beleza gente? Vamos ver o que está acontecendo com o Maritaca Eu quero botar ele no ar de novo para funcionar Mas eu vou depender dessa Vou estar tirando o pique E vou analisar essa placa separado Para ver o que é Bom pessoal, vou estar retirando a placa do freqüencímetro Para ver se a gente consegue resolver isso aqui, tá? Estou tirando agora Vamos ver o que está acontecendo com o maritaca do freqüencímetro Vamos ver o que está acontecendo com o maritaca do freqüencímetro E aí Vamos ver o que está acontecendo com o maritaca do freqüencímetro Bom pessoal, aqui Vamos descobrir o que está acontecendo aqui Primeiro o que eu vou fazer Vou estar retirando Vou estar retirando aqui o pique Porque senão a gente vai queimar ele Porque ele está esquentando Por esse motivo Eu vou estar tirando ele aqui Entendeu? Vamos estar retirando ele E senão eu vou danificar Porque ele está esquentando de uma forma extrema Então Eu não sei o que é ainda Porque se eu colocar a alimentação com ele aqui Para eu fazer os testes Eu vou queimar ele, né? Ele vai ficar quente E eu vou queimar ele Isso é com certeza Extremamente chato para tirar Ele está muito tempo parado também aqui dentro E aí o que aconteceu? Ele agarrou Se não puxar também de qualquer maneira Vai dar problema aqui No bichinho É um pique, é um 16 F628, tá? Agora Eu não tenho esquema dessa placa Mas vamos estar procurando a alimentação aqui A alimentação aqui do 7805 Mas vamos estar ligando agora essa placa Vamos alimentar ela Vou deixar por aqui Porque tem os fios Eu não quero soltar esses fios agora Ainda Então a gente vai estar Vamos estar examinando O 7805 Vai ver o que ele tem Pode estar com algum problema Danificando Danificando aí o Daqui é o buffer Que vai para a placa do buffer Né? Aqui a placa do buffer Que vai para o freqüencímetro E Aqui vai para o display X infininho Então vamos estar Vamos alimentar Soltar a alimentação aqui Vamos alimentar o rádio Em si E vamos fazer os testes Vou estar colocando Pedaço de papel aqui Para não queimar nada Pegar a bateria Eu vou alimentar essa placa Vou pegar a bateria aqui Para alimentar essa placa Bom Agora vamos verificar aqui Como é que está a tensão Aqui no 7805 Está fazendo isso Pode ser que ele esteja aí Com problema Vamos lá Ver a tensão No 7805 Não tem nada Tem nada nele Doze ponto oitenta e um Entrada Aqui é 7809 Né? Não Está vendo? Olha o problema aí 9.52 volts Não pode O pique é 5 volts O pique é 5 volts E o E ele está dando E ele está dando 9 volts 9.52 Deus me livre Já ia danificar mesmo o pique Tem condições É um 7805 9 volts Alimentação do pique Alimentação do pique 9.52 Aí Está vendo? Então o que está acontecendo aqui? Tem mais coisa por aí No caminho Tem mais coisas danificadas Aqui Está retirando o 7805 Bom pessoal Observei também Uma coisa importante O diodo está bom Eu apenas troquei esse aqui Esse diodo O N4148 Estava ruim Estava aberto Nesse aqui Nesse segundo aqui O D2 Agora Eu observei que A trilha do Terra Do 7805 Está aberta Então pode ser isso também Vou estar soldando a trilha Vamos verificar se vai voltar Os 5 volts Tá? Vou fazer isso aqui agora Para essa operação Eu vou estar utilizando Meu ferro de solda Eu mostrei a vocês Num vídeo anterior Está trabalhando com 350 volts Isso aqui é aumento E diminua 355 Mas como é componente eletrônico 350 está bom Com a ponta fina Eu mostrei a vocês Que eu comprei ele E ele vem com várias pontas Aqui o resto das pontas Beleza Muito bom Esse ferrinho Esquenta na hora Já está quente Já está quente E as pontas Que vem nele Vamos soldar Fazer o jump Ali Ali na placa Do 7805 Para ver se pode ser Que consiga resolver Tem também aqui Um gelop Que eu ganhei também Quando veio Quando eu comprei esse ferrinho Veio um jump E uns fiozinhos Para colocar Olha o que veio Olha o que veio Por 70 reais Olha Para vocês verem Aqui A malha De soldadora Olha o fiozinho Para fazer o jump Veio esse bonito Sugador Feio também Essa solda Veio junto Então A gente vai estar usando Isso aqui agora Jump Vamos ver se está certo E a ponta O ponto Ele é muito fininho Vamos ver se está certo O moço está usando Não Porque ele é muito fino Para aqui O que eu vou fazer Aqui O que eu vou fazer 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 Fio prontinho Soldado Vamos lá Ver se não tem nem curto Perfeito Vamos alimentar agora De novo a placa E vamos ver Como é que está A voltagem ali No 7805 Vamos lá Vamos lá Multímetro ligado Vamos ver Entrada 12.89 4.99 Saída Olha Olha Não Está 5 volts Aqui Porque eu encostei aqui Não deu Aí beleza Defeito O que é que a gente tinha Defeito da placa do Do Maritaca Do Maritaca Do Maritaca Defeito era Defeito era Queimado Aberto D2 aberto D2 aberto E Deixa eu ver a voltagem No 7805 Deixa eu ver a voltagem No pique 4.999 Entrada Entrada 12 volts Saída 4.94 Então o defeito estava Que o O problema foi O diodo O diodo deve ter aberto De acordo com A voltagem Excessiva Do Do 7805 Que depois que abriu O terra Ele ficou sem o terra Ele foi a A 9 volts Entendeu Então Agora Voltou ao normal Tá certo Vou montar aqui O O pique Vou ligar o rádio Pra gente ver Se vai estar esquentando Se está tudo bem Tá aí pessoal Beleza Voltando a funcionar Direitinho Beleza 7.022 2 Fresquinho Agora é só Colocar ele no ar Fio do CW Aqui Tá sem antena Tá sem antena Beleza Eu vim só pra mostrar A vocês aí Que agora Voltou a funcionar Direitinho Frequencinho De 7.6997 Até 7.400 7.400 e pouco Tá bom pessoal É isso Bom pessoal Eu voltei aqui Pra dizer pra vocês É Porque Eu gosto de estar sempre Fazendo as coisas E passando pra vocês Porque Uma hora acontece E vocês estão aí Já Já calçado É O 7.805 É um excelente Componente Só que ele O que que tá acontecendo Ele tá pronto Tá funcionando agora Vocês viram No vídeo aí É O que que tá acontecendo Ele Esquenta muito Justamente Por quê Porque eu tô usando Uma bateria 12.5 12.9 volts 13 volts Pra rádio A gente sempre usa 13.6 E ele tá esquentando muito Porque a diferença É muito grande De 13 volts Pra 5 Ele Super aquece Esquenta mesmo Então O que que eu vou fazer Vou botar Botando um dissipadorzinho Nele Se não resolver Já vou Dizendo pra vocês Porque eu gosto De falar aqui Se ele não resolver O dissipador E ficar No Decipar legal Vou retirar ele daqui Igual eu fiz Com o meu Tixi Eu retirei O 7.805 Coloquei ele Na chapa Do rádio Direto Furei a chapa Coloquei ele Liguei uns fios E veio pra placa Aí resolve o problema Ele vai esquentar mais Porque vai tá na chapa Igual o transistor de saída Então vou tá fazendo isso Primeiro Vou botar esse dissipador aqui Se não resolver Eu falo com vocês Se resolver Aí pessoal O dissipador no lugar É usar uma pasta térmica Tá Antes de colocar o dissipador Você usa essa pastazinha aqui Beleza? Pra poder ficar bacana Então tá aqui O dissipador Que botei Não pode ser muito grande Porque não dá ali Depois a placa A placa encaixa aqui Ela fica assim Nessa posição Pouco espaço Na caixa E avança um pouquinho Na placa principal Do Do Maritaca Mas vai funcionar direitinho Beleza? É isso aí pessoal Um abraço pra vocês Obrigado por assistir o vídeo Espero que gostem da dica Dê um like pra gente aí Dá uma força E quem não for inscrito no canal Se inscreva Pra não perder nada Nenhum conteúdo Essa é a manutenção aqui Do Maritaca Display Pique esquentando D2 Aberto D2 Aberto Aqui D2 Aberto E trilha E trilha Do 7805 Do terra aberto Virou 9 volts Beleza? E ia queimar o pique Então tudo resolvido agora Um abraço Obrigado por assistir o vídeo Fiquem com Deus